Inicialmente, recebemos o projeto de nossos clientes e parceiros. Nossos vendedores, representantes ou showrooms precisam entender o projeto e principalmente a necessidade de quem vai morar na casa. É importante, por exemplo, conversarmos sobre a forma de escurecer os quartos, se há necessidade de usarmos telas mosquiteiros, tipos de abertura e qual vidro a gente usa. Nosso departamento de orçamentos conta com um time de 20 pessoas e são criados e alterados mais de 100 projetos todo dia. Aqui, colocamos as suas ideias no papel e garantimos que todas elas funcionem tecnicamente, sejam otimizadas da melhor forma e atendam todas as normas para sua segurança. Legenda Adriana Zanotto